Ih, rapaz, fogo no parquinho, hein? O Moraes está dizendo que a culpa da escalada das tensões do STF com o governo é o Barroso, hein? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Yuri Kirihata, Receita Federal e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha o que aconteceu, né? Você viu que teve aí uma escalada das tensões entre o STF e o governo nos últimos dias e coisa e tal. E aí entrou aquela fala do Barroso sobre as Forças Armadas sendo orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral. Entrou a própria questão do Daniel Silveira. Entrou um monte de aspectos aí, né? A verdade é que houve realmente uma escalada, houve um aumento aí de conflitos e coisa e tal. E olha só, o Alexandre de Moraes está dizendo que a culpa pelo agravamento da crise entre o Executivo e o Supremo foi a fala do Luiz Roberto Barroso sobre a ameaça dos militares ao processo eleitoral. Ih, rapaz, deu fofoca no STF, hein? O que vai acontecer com isso daí? Vamos só ver o que vai acontecer, mas o que ele falou não está errado, não. De fato, o que você vê foi uma escalada principalmente a partir desse ponto. Por quê? Porque o Barroso, sem nenhuma evidência, sem apresentar nada de concreto, sem nenhum fato novo, colocou essa que as Forças Armadas estariam atacando o processo eleitoral e de uma forma gratuita, numa apresentação e coisa e tal. O que realmente a gente já falou, o STF brasileiro tem essa característica de ser político, é puramente político. Os caras estão agindo politicamente. O Barroso está fazendo uma colocação política. E isso é um erro. Se você comparar com os STFs do resto do mundo, raramente o pessoal sequer se pronuncia sobre qualquer coisa. Justamente porque sabe que para você fazer um julgamento técnico... Veja, ninguém questiona que juízes têm direcionamentos políticos. Evidentemente que tem. Lá na Suprema Corte Americana, você tem os juízes que são mais liberais, que são mais conservadores e coisa e tal. A orientação existe, sempre vai existir. A questão toda é, quando o juiz começa a falar, a dar discurso, a falar sobre política, isso é um problema, isso gera um problema. Porque justamente você começa a questionar se a decisão judicial dele foi isenta, ou se foi uma decisão política. E o que a gente tem a impressão na STF ultimamente é que todas as decisões ali são políticas. A decisão sobre a revogação dos contratos do meio ambiente, os conselhos do meio ambiente. Ah não, porque é um direito subliminar, que está subentendido, não sei o que lá. Não tem nada na Constituição falando sobre isso. A Constituição diz que o presidente do Executivo, o Executivo é responsável por determinar quem vai participar do Conselho. Ah, mas não sei o que lá, porque excluir a sociedade civil vai contra o interesse. Olha só, não interessa. Se você acha isso, vota em alguém que faça o Executivo diferente. Não é para você tomar uma decisão judicial fazendo isso. Isso é um erro, é um absurdo completo esse tipo de ação do judicial, porque justamente você tira o fator de ponderação técnica da situação. Ninguém mais leva o STF a sério como um órgão técnico, um órgão que pega uma decisão, interpreta a lei e aplica ali. Fazem tanta política que não tem como sair disso. E uma coisa que poderia melhorar é simplesmente parar de dar essas declarações políticas em público. O Barroso falou que agora vai adotar o silêncio, que não fala mais nada em público sobre política para evitar esse tipo de situação. Ou seja, parece que ele percebeu que o problema era ele mesmo, que ela fala dele mesmo. Mas a verdade é a seguinte, o Barroso já falou isso antes, ele já disse que Ah, não, não vou falar mais nada. Só vou falar nos autos agora, não vou mencionar nada. Porque justamente o que acontece no final das contas, ele acaba falando. Não tem jeito. O cara gosta de falar e vai acabar falando. O STF já virou um órgão político, parece que o sonho dos ministros todos ali era se candidatarem a presidente, mas eles sabem que não ganham. Então ficam usando ali o poder da caneta para alterar decisões. É um absurdo completo isso daí. E parece que teve também um encontro do STF com o Pacheco e com o Lira. E teve muita cobrança, que não sei o que lá, que o negócio do Daniel Silveira, que eles estão preocupados porque, em tese, o indulto, como o Bolsonaro fez, não tem como criticar. É um direito, está lá na Constituição, não tem o que fazer. Eles podem até criticar aquela questão de Ah, mas não tinha ainda transitado em julgado. Mas isso não muda nada, porque no momento que transitar em julgado, o Bolsonaro faz um novo indulto e pronto. Então não muda nada no final das contas. E agora, o que eles estão lutando realmente é para o Silveira ficar inelegível. Eles querem o Silveira inelegível a qualquer custo. É realmente uma coisa impressionante a briga do STF, como o STF entrou na política com isso daí. E eu não duvido o Daniel Silveira, de fato, ficar inelegível, porque entram outros fatores políticos nessa história também. Eu, na verdade, não tenho nem certeza se para Bolsonaro o ideal é o Silveira ganhar a eleição. O Romário já é o candidato oficial do Bolsonaro aqui no Rio. E eu não duvido nada que Bolsonaro não vai fazer tanta força assim, além do indulto. Ele fez um indulto restabelecendo tudo, inclusive os direitos políticos do Daniel Silveira. Mas eu não creio que ele vá lutar muito dos bastidores pelo Daniel Silveira, não, porque justamente vai contra o candidato oficial dele ao Senado aqui no Rio. Vamos ver como é que caminha esse negócio aqui. Mas claramente é isso, né? A gente vê como é que o STF está arrumando confusão. E até lá dentro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.